Videojogos com gráficos impressionantes são sempre o que os jogadores almejam para colocar no seu carrinho de compras digital. Mas não é só desse aspecto que os videojogos vivem. Tal como o nome indica, tem que ter a parte onde estamos efetivamente a jogar. E não há nada mais impressionante que um action RPG que se comporta tecnicamente bem. Ainda mais impressionante é quando o esforço é realizado por um estúdio independente, com uma mão de obra muito reduzida. Às vezes até é um único produtor que faz tudo. Claro que em vez de demorar meia dúzia de anos a fazer o jogo que ele alisou, acaba por só terminá-lo no dobro do tempo. O que não faltam são exemplos de jogos indie que demoraram mais de oito anos a serem feitos. Esperemos que os jogos desta seleção não demorem muito a serem lançados. O primeiro da lista sai até daqui a três meses. Morbid, The Lords of Iron, do estúdio Still Running, dos Estados Unidos da América. Previsto já para dia 23 de maio de 2024, com lançamento previsto para PC, Xbox Series. Nesta sequela da portora norte-americana, Still Running, num universo onde a derrota não é o fim, a entidade maléfica conhecida por Gahar, persiste nas sombras, onde espera pacientemente pela oportunidade de ressurgir. Morbid, The Lords of Iron, representa uma envolvente continuação e reinvenção do curioso action RPG, Souls-like isométrico Morbid, The Seven Acolytes, com destemido Stryver de regresso para enfrentar criaturas aterradoras. Num mundo sombrio e tal como o título indica, Morbid, e que também é caracterizado pela dor e sofrimento. Enfrentar adversários grotescos numa nova e imersiva perspectiva tridimensional é o mote para este título dependente, onde a nossa protagonista empenha uma variedade de armas brutais, equipamentos e habilidades mágicas para dizimar tudo e todos no seu caminho. Expandido o sistema de sanidade introduzido em Morbid, The Seven Acolytes, a nossa abordagem ao combate molda profundamente o mundo, o que nos oferece um poder incrível e que, no entanto, com um custo pessoal elevado para a personagem. Afetando a sua percepção de realidade, isto vai nos permitir experimentar vários estilos de jogo, para podermos utilizar diferentes estilos de armas, runas e habilidades mágicas. Um RPG de ação particularmente interessante, que chegará já em Maio. Shower American Story, do estúdio Nekom Games, da China, com data de lançamento não definida e prevista para PC, Playstation 4 e Playstation 5. A chinesa Nekom Games traz um conceito muito interessante para o seu RPG de ação, Shower American Story. Assente em quatro pilares bem definidos para atrair os jogadores. O que é mais curioso é imaginar os Estados Unidos da América economicamente e culturalmente conquistados pelo Japão, em que são uma colónia não oficial da potência asiática, que cresceu ao ponto de conseguir comprar as terras de Tio Sam. Assim, a produtora asiática terá como objetivo fazer com que o seu jogo tenha um combate visceral e exploração recompensador, num mundo pós-apocalíptico impregnados com a saudosa nostalgia dos anos 80 e um especial sabor a filmes de série B. No meio do caos e para sobreviver num mundo pós-apocalíptico, Shoko, a nossa protagonista, não enfrenta apenas as adversidades com as suas habilidades sobrenaturais, mas também revela ter um poder misterioso e assustador que se manifesta sobretudo durante o combate. Shower American Story não é apenas um jogo de ação, mas uma experiência que nos oferece um combate brutal e livre, onde os jogadores enfrentam monstros e humanos em situações rápidas e intensas, derramando litros de sangue enquanto Shoko aniquila hordas de inimigos. Por estas razões e muitas mais, esta obra independente parece estar a ser uma boa proposta para os fãs de ação. Towers of Agasba, do estúdio Dreamlit Inc. dos Estados Unidos da América, com data de lançamento não definida e prevista para PC. A obra da produtora com sede nos Estados Unidos, e porque grande parte dos trabalhadores vêm de outra parte do mundo, Towers of Agasba proporciona uma experiência no mundo aberto, que desafia os jogadores a manterem o equilíbrio entre a construção de aldeias vibrantes para a sua tribo em crescimento, com o cultivo de ecossistemas exuberantes de plantas sobrenaturais. Portanto, depois de verem o vídeo promocional, que adorna este artigo e que pode ser visto também no YouTube, vão rapidamente associar o jogo a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tal são as parecências. Até um planador a personagem principal tem. No jogo da Dreamlit, os jogadores têm liberdade criativa para desenvolverem as suas ilhas de maneira única, explorando a encantadora e exótica localidade de Agasba e conectando-se com amigos para exibirem as suas probesas enquanto arquitetos paisagísticos de mundos únicos. Ao subir a deslumbrantes vistas, fazer amizade com criaturas peculiares e desvendar a rica história da ilha sagrada de Agasba, os jogadores vão poder envolver-se numa narrativa envolvente. Assim, Towers of Agasba terá um particular foco em mecânicas de construção e exploração. Ótimo para quem quer uma experiência particularmente peculiar num mundo de fantasia. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL